Oi gente, mais um vídeo que eu tenho, eu sou a Giovana Martins e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí gente, nesse vídeo, tá rolando a maior treta aqui, não é? De batalha de rio, me fica ou não fica com a Fran e eu vou filmar tudo pra vocês, olha isso Tô com ela Não, mentira, não tá com a... meu chapéu, pega Não, posso falar? Não tá com a Isa não, ele não tava com a Fran Vamos contar tudo pro Murilo, vamos contar Ô Murilo, ó Ô Murilo, Murilo Vem aqui, faz favor Tava aqui, ó Tá de lado de cama Não, agora tá regando, agora tá regando Não, não tá Ó, me dá minha escova? Não, de verdade, de verdade, que talarico que você é Fica aí de amizade com o Mano e agora tá desse jeito Verdade, verdade Ele teve uma talarico, eu quero pegar a Cat Eu falei isso com ela Não, nunca falou, ele só quer a Fran Nunca falou Fala aí, fala aí Fala aí, não queria ficar com a Cat? Sim, queria Não, mas quando eu falei? Você virou pro rato dele agora? Você virou pro lado dele agora? Tá, peraí, Fran, tá os dois aqui, juntinhos Olha a cara da Isabela Ele era com o Murilo, chegou Nossa Tárica, muito, muito Ela logo vem, só É o Murilo Eu também vi isso É o Murilo, é vida É o Murilo, é vida É o Murilo, é vida Você me ajuda, você me ajuda Ó, uma questão aqui no vídeo, ó Uma luta de playboyzinho, de boyzinho E o Thiago de Mandraque Vocês preferem o quê? Mandraque ou boyzinho? Eu, né? Eu, né? Eu, né? Tá ligada Ó, Isabelle Isabelle A olhada que você deu pro Murilo tá demais, Isabelle Eu vou botar aqui na edição do vídeo Não, eu vou botar o vídeo de verdade A olhada que ela deu Você... E pra se ele tá de gracinha pro Thiago, né? Ele vem de Mandraque Ontem, Thiago, que eu te vi É? Mas sabe que ele tava te pegando ontem pra imitar o Murilo, né? Tá, vai mesmo Ah, você tava falando que queria ficar com o Thiago Mentira, Murilo Mentira Ó, e ontem? Depois de eu ir no vídeo Ontem ficou todo ouro Toda assim, ó Com o Thiago Não, mentir, Murilo, só pra vídeo Mostra o vídeo, você tem vídeo Foi o Thiago que me chamou pra começo de conversa Aham, confia Foi só pra vídeo Eu falei, Thiago, me dá pra lá Eu vou chamar o Conselho Estelar pra nós, você sabe, né? Vai chamar, eu tô certeza Mas quem que você prefere? Tá os dois aqui, ó Te olhando, a pressão Aí ela vai e fala O projeto Calma, Talarica Pera aí Calma, Talabresa Fala, Franciele Murilo Eita E quem você prefere? A Izinha ou a Franciele? Não Ou, ei A Cat, a Fran ou a Izinha? Hã? Quem que você prefere? A Cat, a Fran ou a Izinha? A Fran Aí, ó A Fran Ela falou que ia falar Acorda, véi Pode passar com a Cat, a Larica Ele tá falando aqui de você mó bem, cara Ele prefere você Um abraço nele Vai lá Vai lá Vai lá Ah, que fofo Gente, a gente veio dar um rolezinho no shopping, né? Com todo mundo E quem mandou o Leandro vir com um chingelo Cuida, cuida, cuida Com esse pé sujo Brincadeira, você tá lindo, tá bom? Pé sujo Tá sujo Vira aí, então Não Não, não Tira o chinelo e vira Você falou no pé sujo Me lembrou uma música Aquela Isso é piada interna Ninguém vai entender Mas você tá lindo, tá bom? Tá lindo, tá bom? Tá lindo, tá? Bate aí Gente, ó A gente tá aqui nos... Olha lá Olha lá A brincadeira Vai dar treta O Bruno já tá nervoso Ele já tá babo Ele tá babo Ó, ó, tá vendo, né? Franciele, e aí? E aí, você não queria o Murilo? Sim E aí, tudo bem? Eu anivi, colocou uma na minha boca E aí? Você começou, filho, pra comer Ela liga Ela liga Bom, mas tipo assim Eu já faço, tá bom? Murilo, tipo assim Se você, tipo, na sua vida não tivesse a Franciele E você tivesse encontrado a Deizinha Você ficaria com ela? Não Eu sabia Mas você ficaria com ele? A Isabelle Ai, que droga Estão resolvendo a treta com a batalha de rima Ei Começa O que vocês querem? Sangue 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 Ei, meu amigo Se liga, eu não vou te falar Se ele quer pegar O projeto Vamos mandar real Fica na real Você é um corno Não vou falar o resto Amarelo 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 Ai, meu parceiro Meu Manu É o chiclete Se você bobear Pega o até a frente Agora o Thiago vai chorar Ele chora no banho Eu tenho certeza Não, vai, vai Manda aí, manda aí Me ajuda aí Não, vai, que te ajuda Você tem o dono do mol Você tem o dono do mol Relaxa Vai, vai, vai Vai, vai Eu, eu Já vim ser coisas Não, então já perdeu Já perdeu Já perdeu Arregou Beleza Não tem Mas você quer vir na porroda? Ô louco Vai beijar, vai beijar E aí, cara? Vai, defende lá o Murilo, mano E tá lá Eu vejo os caras Os caras estão na minha idade Olha lá Ele tem ajuda Ah, cara Eu tenho chamada Tudo isso pela Fran, vem Eita A carinha dela Pera aí Eu tenho tatuagem Você tem tatuagem? Calma Ah, tá Ele é criança Ele já é lindo assim desse jeito Sem tatuagem, sem turismo nenhum Não precisa de nada Pra ser bonito Nossa, naturalmente Não, peraí Peraí, peraí Tem o Guilherme Olhando isso Peraí Peraí, peraí Ele tem que sair da sala Pra depois falar comigo, né? Sem tatuagem Eu já conquistei a fruta Daqui a pouco a Cat Não, a Cat Foi a primeira a falar Caralho, o Murilo é muito gato Mas ele vai pegar minha baba Fazer o quê? Você vai ficar sem nenhuma Lavando a nova Batalha de rima Batalha de rima Batalha de rima Ah, foi pedir ajuda, mano Ele não consegue sozinho É, reforça Tá, vai, pede ajuda Então, vai Por que eu? Rima contra ele Então, ele não tem Alô, chamou, chamou Tudo do Morrimandrack rimando É o tortinho É o tortinho É o tortinho Se liga, meu parceiro Eu vou te falar Se você respirar Acabou o ar Alô O que vocês querem ver? Sangue Sangue Se liga, meu parceiro Escuta que eu vou te... Ah, é que eu sei o meu É o pesado, Beto Guilherme, ponto fraco Ponto fraco Então vai, então vai Eu, 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 eu Vai! Eu, 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 eu Já ganhei, ganhei, ganhei Já ganhei, já ganhei Não, nem dá pra escutar esse bicho aí, velho Começa, comece com o bicho, vai Tchau Não, comece com o bicho Iiii, arregou pro Murilo Arregou, arregou Arregou, arregou, arregou Arregou, arregou, arregou Pausa, pausa, pausa Pausa pras fósforas Pausa pras fósforas Aí, Zizinha Nem vai ter batalha, nem nada Vai ter fã agora Aí, Zizinha Tudo bom? Rabo, sangue Tá bom Sangue Sangue Agora vai começar a dar as meninas Pra quem você tá torcendo? Eu tô torcendo pra... Fran Ah, mano! Vai, então mostra que você é diferente, cara Então vai, então vai Vai Ela começa, vai Começa, Fran Começa primeiro Não, mãe Se eu falar, ela vai contar pra mamãe Eu tô do lado dela Eu tô do lado da Fran Eu tô do lado da Fran Eu também tô do lado da Fran, na Giandra Pausa, fala pra Fran Pausa, para pra Comerciar Pausa pra foto Pausa pra foto Pausa pra foto Deixa eu ir também Voltamos 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 O Thiago tá com uma bola Vai, Thiago Não, não, não O Thiago vai ir depois Ele já perdeu Agora é as meninas Se conforma Se conforma Se conforma Gente, não perdeu não É tipo de stop Já era, já era, já era O público já jogou O público já jogou Acabou O público já ganhou O público já ganhou Ah, não, fica quieto então Lança a rima então Vocês querem o terceiro? Vocês querem o terceiro? Eu quero, eu quero Não, não, você não pode ter o terceiro Eu já ganhei Agora eu tenho o terceiro, eu ganhei O Thiago Tá, tá do meu lado Tá do meu lado Peraí, o Murilo ganhou o primeiro round Aham Então vamos pro segundo round Vamos pro segundo Pro segunda Pro segunda Pro segunda Decorada 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 Alguém dá o microfone Mais dois ajudantes aí, Thiago Peraí, peraí Peraí, peraí Fala, fala Vamos ajudar o Murilo, gente Vamos ajudar o Murilo Peraí, fala Não vale, não vale Você manda o primeiro, parceiro Não, manda você primeiro Você perdeu É verdade E agora, Vite, você que é boa com rima Pensa, uma rima pro Murilo Fala, sei lá, que o Thiago é corno, sei lá, né Pera, Murilo, você tá pensando Calma Ô, Pró, vem pra equipe de cá Com o Murilo Ela tá do lado do Thiago Ela acaba de juntar Tá junto com a minha Para as duas Hoje, tô na hora de uma briga Tem de nada, do nada Já ganhei a primeira Já ganhou a primeira Então bora pro segundo round Vamos embora Ganhar a segunda É mais fácil Não, vai ser ele Vai ser Ah, já tá por dia do Saga Ah, já tá torcendo pra ganhar Vai, vai Ah, mas também Precisa de ajuda, Thiago Se liga, se liga Que dilema é forço Se liga Minha rima é a chiclete Esse é assim Nossa Ah, limpe, limpe, limpe Se liga, se liga Minha rima é a chiclete Você quer pegar a Ketia Não fica com você Porque você é pivete Calma, calma Vamos ajudar ele, gente Não, não Não, peraí Tô pensando, tô pensando Não, pivete, pivete Tá projetando Ah Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Tipo assim, ó Dá pra segurar Ah, você quer ser? Você era meu parceiro Você era meu parceiro Já sabe? Já sabe? Então vai Já sei Não, pê, pê, pê Aí meu parceiro Eu não sou o Wig Mas falo no Instagram Eu já peguei a Ketia E posso pegar a Fran Eu já peguei Eu posso pegar a Ketia E posso pegar a Fran Pode não Porque a Ketia Não quer pegar pivete Não, então vamos ver então Vamos fazer um teste Fazer um teste E aí, Fran Não, não Não falei isso, não Não, não Vocês me entenderam Cansada romântica pra Fran Vai, conserta o teu lado Terceiro round Vamos ver quem faz a cantada mais romântica E mais bonita pra Fran Como começou o Thiago Agora começa o Murilo Não, mas viu que ganhei? Não, mas você tem que Pra cantar com a Fran Não, não, é isso 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 Não, não Não, não Não, mas eu que fiz a última agora Então você faz a morte Ó, o sangue do seu sangue Não vai Não vai Não, pai Você não vai ficar aí Tá metendo no louco Vai, mexe pra ele Essa é uma Essa é a sua Não, mas não é rima É cantada pra ela Não, é rima Acaba com ela Tá, tá Vem aqui mais uma Acaba com ela Acaba com ela Acaba com ela Acaba com ela Olha aqui, olha aqui Mais uma rima Aí meu parceiro Você quis me tirar Agora você vai ver Posso ser Fivete Mas sou mais bonito que você É Rima 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 Agora você vai ver Eu posso ser Fivete Mas eu sou mais bonito que você Ah 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 Não, não Os dois saíram Então vai, então Responde 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 Não, peraí Não, peraí Tá Três Contra dois Não, não, não O seu irmão te traiu Não, não Agora vai cantar Não pra Fran Por que? Você vai lançar a primeira? Porque você vai lançar a primeira? Eu não Eu não Eu vou ajudar meu irmão Vamos fazer o seguinte A dupla sertaneja Tá a lairica aqui Vamos fazer o seguinte Quem fizer a cantada melhor Entre o Thiago e o Murilo Fica com a Fran Pronto Tá bom Começa o Thiago Vamos devagar Vamos devagar Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Gente, enquanto isso Reforça Como que é? Como que é? É isso aí Ok, já tem a dele já, filho Vem Já tem, filho Bora, 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 bora Não, que demora Não, sério O parceiro O parceiro Eu tenho horário Tem MC, mas eu louco Mano, vai, vai, vai Ô, velho Você fala que a MC não vem Com alguma coisa Agora tem a prova Não, vai, manda a sua Não, vai, vai Ganhei, ganhei Não, eu falei Para, não, tá? Para, é seis Pode ir, para, é seis Começa você Não, eu ganhei não Vai, vai, vai Ela quer você Não, pode Quem é que o Thiago começa e levante a mão Eu Um, dois, três Todo mundo Geral, geral Geral É, porque ele esqueceu a rima Ele tá esquecendo a rima É cantada, gente É cantada, é cantada É cantada, tia Tá, pode parar Então vai Você fica com esses caras Com o papo de namorar Com você eu não quero namorar Com você eu quero casar Deixa eu falar, deixa eu falar Passei pela água Me afoguei Não, não, não Tem que ir na água Google, Google Me apaixonei Olhei no fundo Ô caramba, já Passei pela água Passei pelo fogo Me queimei Olhei no fundo dos seus olhos Me apaixonei Foi lindo, Fran Foi lindo E aí, Fran, quem? Ele, ele Ele se afundou Ganhei, parceiro Ganhei, ganhei Ele se afundou Como que ele tá vivo Não, independente Quem decide não é vocês É a Fran Quem que você prefere? Então dá um abraço Ela escolheu Ela escolheu Gente, peraí Vamos entrar no shopping A gente veio pra isso Verdade Ele ainda Fica aí Você tá fazendo tudo Você quer ficar do lado Nossa, sua frente fica É, com você Todo mundo no lado Então, parceiro Tá, peraí Você quer pegar a Cat? Ele tá sendo uma falsão Tá sendo uma falsão Não, não quero É, sua mãe aqui Não, não, não Não, não Não, não Fica de olho aí, Thiago É, mentira É, mentira É, mentira Você quer pegar a Cat Pela ficação da Fran? Eu não quero não, parceiro Fala assim, não quero mais nada Vamos, Kiko, não se misture com essa gentalha Bom, é isso Vamos entrar no shopping, né? A gente veio pra isso Meu Deus